Fala galerinha do YouTube, boa tarde a todos, com vocês Valdely Jr. em mais um vídeo Pessoal, acabei de pegar esse computador aqui, esse PC aqui, com o seguinte defeito O aparelho liga, mas não aparece imagem Pessoal, logo mais cedo eu postei até um vídeo aí Onde eu tinha pego um aparelho também que não tinha aparecido imagem E era a memória Esse aqui pessoal, vou só postar essa dica para vocês aí O que eu fiz? Já fui certinho na memória, isso é um problema típico de memória Olha, troquei aqui, troquei por outra minha de teste Troquei por outra minha de teste, fiz limpeza com a borracha Nada, nada funcionava O que mais? Ele usava uma placa off-board de vídeo Tirei a placa fora para colocar na placa do on-board O vídeo da própria placa Também nada funcionou Retirei a placa de rede que ele tinha Perdão, essa placa aqui é uma placa de Fax modem, pessoal Isso nem existe mais Para a galera aí que já conhece Isso aqui é da antiga, hein Fax modem Internet discada, hein Quem se lembra, deixa nos comentários aí, pessoal Deixa nos comentários, beleza Tirei também E nada Outro procedimento que eu fiz Desconectei HD, desconectei tudo Deixei só a placa Placa mãe Memória e fonte Ligado Nada, funcionou Outro processo que eu fiz Tirei aqui a bateria E o clear Para mim poder dar um Um reset na placa Que é o Semões Vou tentar ver se eu consigo aproximar aqui Para vocês verem Semões, ó C-L-R M-O-S Semões Cliquei também Botei aqui para Mudei aqui Ele tem três conectores, tá, pessoal Um, dois e três Ele fica no um e dois Eu botei no dois e três Que é o reset Para resetar a placa Nada funcionou Aí eu falei Não, não é possível Aí verifiquei aqui também Que na placa mãe Tem alguns capacitores Alguns capacitores estourados Tá vendo? Mas geralmente Ele não dá esse tipo de defeito não Mas tudo bem Parti para a próxima situação Também não ligou Troquei a fonte, pessoal Quando eu botei a fonte Ó Funcionou Então nesse caso Era a falta de alimentação Ele até ligava aqui direitinho Mas não aparecia a imagem Beleza? Então, pessoal Resolvido o meu problema Coloquei a fonte de alimentação E agora está dando vídeo normalmente Beleza, galera? Então, ó Um grande abraço a todos Vocês que estão gostando dos vídeos Clica, compartilha Se inscreva no canal Quem já pegou esses defeitos aí Pode já nos comentários aí Pra gente poder trocar ideia Que eu estou sempre respondendo também Então, galera Um grande abraço Se inscreva no canal E até um próximo vídeo Arrigo 7 8 9 9 10 11 11 22